A TV Cidade foi até Albuquerque, onde conhecemos o Rosa Chá Spa, uma empresa voltada para o bem-estar físico e mental dos clientes, ambiente perfeito para relaxar e sair da rotina do dia a dia. Fátima Galo, proprietária, nos fala como surgiu a ideia de criar o Rosa Chá Spa. Com a vida corrida das pessoas de hoje em dia, no estresse do dia a dia, a gente pensou em cuidar dessas pessoas, aí então abrimos esse spa. E a ideia foi propor para que essa pessoa desse uma pausa na vida e viesse a relaxar, que relaxar é necessário. O Rosa Chá Spa avisa a tranquilidade e o relaxamento dos clientes, melhorando assim a qualidade de vida de cada um. Fátima também falou dos horários de funcionamento e dos excelentes profissionais do Rosa Chá Spa. No período de férias, janeiro, a gente abre de segunda a domingo. E no período de trabalho, de fevereira em diante, a gente começa a funcionar de quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Domingo a gente termina às 16 horas. Quarta, quinta, sexta, das 14h às 18h. Aqui a gente tem nossos profissionais qualificados. Nós temos a nossa cabeleireira, que ela é a professora do SENAC. E ela veio também do Rio de Janeiro, ela trabalhava com o Werner. E ela é um excelente profissional. E temos a Salete, a que é a nossa terapeuta. Veio de Maria Bonita, que é um excelente profissional, que está sempre aqui nos ajudando com a maior alegria, com a maior boa vontade. E do Spa, ela também trabalhou um pouco no Spa Luz. E temos a Edna, que é a nossa esteticista, que é maravilhosa. No Rosa Chá Spa, você encontra massagens tradicionais, massagens especiais, terapias de inverno, tratamentos corporais e faciais. E muitos outros serviços. Roselis Carano, cabeleireira do Rosa Chá Spa, faz um convite a todos para virem conhecer essa empresa voltada para o bem-estar. E nos fala do diferencial de seu salão. O Spa tem a finalidade de trazer a todas as mulheres um pouco de paz, relaxamento. E a gente também tem, dentro da área de beleza, o embelezamento dos cabelos. A gente trabalha com corte, coloração, reflexo, todo tipo de tratamento de cabelo. Qual é a mulher que não gosta de ser bem tratada, né? Aqui a gente tem todos os serviços para isso. Eu queria reforçar o convite para vocês virem ao Rosa Chá Spa. Podem vir as mulheres e trazer também seus maridos para relaxar com a gente no Rosa Chá Spa. O nosso objetivo é que tivesse um salão sem aquele tumulto e burburinho de um salão convencional. Nós trabalhamos com uma música calma, o cliente é atendido um por vez, elas têm o horário delas onde elas são cuidadas. Aquele horário é direcionado para o tratamento da pessoa, exclusivamente. Não é assim, eu atendo várias pessoas ao mesmo tempo. Com isso a pessoa tem um tempo dela, também com uma forma de relaxamento, uma música calma, sem aquele burburinho, televisão, aquela coisa normal de salão. Ajuda então a relaxar também, mesmo na hora de trabalhar o cabelo, colorir o cabelo. Eu gostaria de convidar a todos para nos dar o prazer da sua visita, a visitar e conhecer o Spa Rosa Chá. Estamos aqui em Albuquerque, no quilômetro 3,5, ao lado do posto do Vale Feliz. O nosso telefone é 3642 2068. Maiores informações, vocês podem acessar o nosso site, que é rosacháspa.com.br. Rosa Chá Spa, relaxar é necessário. E aí